Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo aí falando da vitória do Timão, a classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil, venceu a portuguesa carioca por 2 a 0, gols do Júlio Moraes e do Juliano, Juliano que fez uma excelente partida e no vídeo aí no debate do jogo aberto da TV Bandeirantes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos, estarei deixando o link na descrição desse vídeo, o Denilson Show, ele destacou a raça do Corinthians, a dedicação, a força de vontade, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians fez um excelente primeiro tempo, mandou no jogo, fez 2 a 0 e no segundo tempo somente ali jogou para o gasto, deu aqueles toques para o lado somente para passar o tempo, pois a classificação já estava encaminhada e o Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil, essa vitória o time embolsou 3 milhões de reais, já ajuda muito aí na sequência aí da temporada, então vitória é muito importante, como eu falei, o Corinthians jogou bem, principalmente o primeiro tempo e está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Antes de iniciarmos aí o debate, o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro, você encontra aqui no canal RB Futebol, e nesse vídeo falando aí da classificação do Corinthians para a próxima fase da Copa do Brasil. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Pensa no meu Inter e no Boca Juniors e no São Paulo, ai. Só mais um bocadinho. O corinthiano sabia que o time que enfrentaria a portuguesa teria mudanças, muitas mudanças, e isso não o afastou do estádio, ao contrário, mais de 35 mil pessoas empurraram o time na da Copa do Brasil. O clube vendeu 32 mil ou 35 mil, ou uma quarta-feira à noite, às nove e meia da noite, quanto a um time da série D. Como é que é possível nós não correspondermos em termos de entrega? Sem Fagner e João Pedro e pensando em utilizar Rafael Ramos no brasileiro, Vitor Pereira utilizou o Fábio Santos como um terceiro zagueiro, em um 3-4-3 com pitom e mosquito nas alas. Nós temos que jogar com polivalência de funções. Por exemplo, agora não temos lateral-direita. Não temos lateral-direita, temos que improvisar um mantoar e jogar à direita, mas se calhar para o defender um bocadinho mais precisamos de jogar com um zagueiro perto dele. É esta multifuncionalidade nas competências dos jogadores que nós temos o caminho, ou seja, nós temos que fazê-los crescer no sentido de entenderem o jogo, de serem jogadores taticamente cultos, com cultura tática, que nos permita variações do sistema e eles consigam dar resposta. E a tática de Vitor Pereira se mostrou acertada. Com vários jogadores preservados, o Corinthians não deu chance para o azar e resolveu a situação ainda na primeira etapa. O primeiro gol saiu antes dos 10 minutos de jogo. Juliano tentou uma bicicleta e na sobra, Júnior Moraes mandou para a rede. Primeiro gol do atacante com a camisa do Corinthians. Sem querer também vale a assistência, é o que eu estou contando. Tá certo. Depois da assistência, Juliano também deixou o dele. Lindo passe de Adson e o cruzamento de Mosquito na medida para o camisa 11. Minha filha de 3 anos, Alice, completou 3 anos. Eu não pude estar com ela, né? Infelizmente ou felizmente pelo nosso trabalho, a gente acaba perdendo alguns momentos que são importantes para nós. Mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui fazer o gol e esse gol vai para a minha filha Alice, que eu amo muito e eu estou muito feliz pelo dia. Mais do que o gol, o jogo trouxe para Juliano a oportunidade de jogar mais e mostrar sua qualidade como um meio ofensivo para o treinador. Foi um jogo importante para ganhar ritmo. Fazia bastante tempo que eu não atuava 90 minutos. Eu joguei nessa função de 10 muito tempo fora, no Zenit da Rússia e no Fenerbahçe. Como eu tenho uma característica de jogador com passes curtos, com infiltrações, com chegadas na área, isso propiciou com que eu tivesse uma boa atuação e fizesse bons movimentos e participasse bastante do jogo. E o placar poderia ter chegado ao intervalo com uma diferença ainda maior. O Timão perdeu diversas oportunidades. Mesmo sem praticamente tocar na bola, o goleiro Cássio acabou sentindo um desconforto na coxa esquerda e foi substituído por Ivan por precaução. Com o controle da partida, Vítor Pereira pôde preservar seus atletas, dando oportunidades aos garotos da base alvinegra. Eu gostaria que tivéssemos feito o terceiro gol primeiro, para nos dar um bocadinho mais de tranquilidade, para poder lançar os meninos da base mais cedo. A nossa base está a trabalhar muito bem. O Corinthians pouco criou, administrando a vantagem que o levou às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo, fundamentalmente, valeu pelos primeiros 45 minutos. Fizemos dois golos. Eu acho que na primeira parte podemos ter feito mais um ou outro. E depois foi um bocadinho a gestão que é natural. Classificação garantida e elenco preservado para os próximos dois compromissos. Internacional e Boca Juniors, ambos fora de casa. Independente se é em casa ou fora, contra o Inter ou contra qualquer time. Claro que a gente vai respeitando muito o Inter lá na casa deles. Mas a gente vai preparado para os próximos três pontos. Já mais um bocadinho! Fala isso, né? Dedê! O Ronaldo está feliz da vida. O que você destaca da vitória corinthiana? Loirão, primeiro só elogiar o trabalho do Vítor. Porque na semana passada, no comecinho dessa semana, eu falei que ele está mostrando que entende o que é o DNA do Corinthians, né? Essa vontade, essa raça, essa entrega dos jogadores. E ele expressou ali, né? Esse pensamento na coletiva, quando ele fala de 32 mil torcedores no estádio, numa quarta-feira. Enfim, então ele já está entendendo o que é trabalhar no Corinthians. Se não vai na técnica, vai na raça. Ontem foi um jogo de um time só, porque a portuguesa não criou nenhum tipo de perigo, situação, para a equipe do Corinthians. E o Corinthians, desde o começo do jogo, não quis fazer só um jogo e deixar o adversário gostar do jogo, não. Vamos fazer o resultado, vamos jogar com mais tranquilidade, fazendo o resultado rapidinho. E foi isso que aconteceu. Um volume de jogo muito interessante, principalmente no primeiro tempo. Olha só! Aí a gente viu que ele inovou, né? Saiu jogando já com três zagueiros. Quando soltou a escalação com o Piton e o Fábio Santos, muita gente pensou, ah, vai improvisar um no lado, e não foi o que aconteceu. Vamos falar mais sobre essa partida. Agora, quem também está classificado é o Palmeiras. Repetiu o placar do jogo de ida, diante da Juazeirense, 2x1. Então tá aí, pessoal. O debate do jogo aberto, a vitória do Corinthians, a classificação, a próxima fase. O Corinthians está nas oitavas de final. E teremos o sorteio, né? O Corinthians ainda não tem o adversário. Vai sair aí o sorteio para a gente saber quem o Corinthians vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.